Olá Tainara, bancada, todo mundo que está acompanhando o Conexão Esportes, boa noite a todos. Hoje falamos diretamente aqui da Arena do Calçado em Nova Serrana, porque acompanhamos a segunda rodada da fase de grupos da Taça BH de 2018. E hoje temos aqui um convidado muito especial, ele que vai comentar especificamente sobre arbitragem. O Arlen Villela, ele que é árbitro aqui na região, tem um conhecimento muito amplo de arbitragem e ele também vai dar a sua opinião aqui, a sua visão dos jogos que ocorreram hoje aqui na Taça BH. Primeiramente, boa noite Arlen Villela, seja bem-vindo ao Conexão Esportes, sua primeira participação aqui. Boa noite a todos os ouvintes da Conexão Esportes, é um prazer estar aqui, né, falando um pouco da arbitragem aqui dessa grande competição que é a Taça BH de futebol juvenil. Exatamente, vamos ao primeiro jogo que foi Coritiba e Vitória, o primeiro jogo ficou 0x0. Tivemos um primeiro tempo de equilíbrio na posse de bola, porém, com poucas chances de perigo apresentadas na primeira metade do jogo, nas quais o Vitória tinha superioridade, tendo então atacado mais vezes que o time paranaense. As faltas também fizeram parte do roteiro, onde o Coritiba teve dois atletas amarelados e o Vitória 1. No segundo tempo, o time baiano continuava na superioridade ofensiva, mas ao passar dos minutos, o Coritiba também chegou a assustar e a partida ficou mais disputada. No fim da etapa final, o Vitória perdeu essa chance que poderia mudar a história do jogo e pressionou a equipe adversária. Mas já não dava mais tempo, o Coritiba e o Vitória empataram 100 gols de 0x0. Com esse empate, o Coritiba vai a 4 pontos e o Vitória ganha o seu segundo ponto na competição. O Vitória aqui havia empatado com o Corinthians também em 0x0 na primeira rodada. E agora, vamos aqui aos comentários do Arlen Vidal, que acompanhou o trabalho da arbitragem nesse primeiro jogo entre Coritiba e Vitória, o trabalho do Antônio Fernandes da Costa. O Arlen, o Antônio trabalhou bem nesse primeiro jogo, foi um jogo tranquilo, apesar das poucas situações atrativas que teve na partida. O juiz teve seu destaque? Sim, o senhor Antônio Fernandes mandou muito bem na partida. Foi muito tranquilo nas suas decisões, nas aplicações dos cartões amarelos, das faltas. Aplicou nesse jogo dois cartões amarelos para a equipe do Curitiba e um cartão amarelo para a equipe do Vitória. Fez uma excelente arbitragem, não ele, mas também os seus assistentes, que foi o Hebert Tavares de Miranda e o senhor Marcos Vinícius Geraldo Xavier. Exatamente, esses dois auxiliares também participaram no segundo jogo. Esse jogo que a gente vai comentar que foi bastante polêmico, viu pessoal, entre Corinthians e Serranense, a equipe aqui de Nova Serrana. O primeiro tempo começou com uma pressão maior do time paulista, com muitas chances de perigo. O Serranense foi valente, tentou a ofensividade e um lance de ataque, mas parou no goleiro Donnelli. O Corinthians abriu o placar por volta dos 14 minutos. Thalisson recebeu e arriscou de longe fazendo um golaço, 1x0. E aí pessoal, eis que veio a polêmica onde se originou toda essa situação calamitosa durante essa partida entre Corinthians e Serranense. David finalizou dentro da área após jogada pela esquerda. Os torcedores argumentaram que a bola bateu no travessão, mas a arbitragem validou o lance como gol. 2x0 e muita reclamação da torcida presente na arena do calçado. Já na primeira etapa, o Serranense teve que trocar o goleiro. Lesionado, Luiz Felipe saiu para a entrada de Guilherme. A equipe de Nova Serrana desarmava bem e arriscava as chances que tinham, mas sem êxito. No segundo tempo, a partida continuou quente, com marcações de muitas faltas e aplicações de muitos cartões. Em uma delas, o Serranense ficou com um jogador a menos, pois João havia sido expulso levando o vermelho aos 4 minutos por reclamação. O Corinthians continuava na ofensividade e, em um lance de ataque, foi marcado o pênalti de Guilherme em Lucas Pires. Ele imenso bateu e ampliou o placar para 3x0 aos 8 minutos e meio. Em jogada pela esquerda, a bola passou pela área, a defesa do Serranense falhou e Yuri aproveitou para marcar o quarto do Corinthians aos 16 minutos. O Corinthians também perdeu o Riquelme por expulsão, ficando então com 10 para cada lado. Aos 31 minutos, Thalisson de cabeça fez o segundo dele no jogo, o quinto do Corinthians, 5x0 com o placar final. Com essa vitória, o Corinthians garante 4 pontos na tabela, vai empatando com a equipe do Curitiba, que também tem 4 pontos, e ambos têm uma vitória e um empate. E essa situação vai ser definida aí nos critérios de desempate aqui no grupo D da Taça BH. E com essa segunda derrota consecutiva, o Serranense, assim como o Guarani, que também perdeu a segunda hoje mais cedo na quinta-feira, foram eliminados da Taça BH os dois representantes da região centro-oeste. E agora voltamos novamente aos comentários com o Arlen Villela, esse segundo jogo que teve de tudo e mais um pouco, vamos dizer assim, na questão muitos cartões amarelos, um cartão vermelho para cada lado. O que você achou do trabalho do árbitro Renato Ferreira da Silva nessa partida? O Renato teve uma noite boa, vamos dizer que a arbitragem dele comprometeu no resultado. Infelizmente, por causa de um lance capital, já mais ou menos aos 26, 25 minutos do primeiro tempo, a bola foi batida, a bola pega na trávia e o assistente éptico de Tavares de Miranda, corre para o meio e dá o gol. Ele chama a atenção do Renato para dar esse gol e aí a partida tomou novos rumos. O Renato teve que tomar mais impulso, aplicou nesse jogo sete cartões amarelos, quatro para a equipe do Betinense e três para a equipe do Corinthians, ainda dois vermelhos. Então, assim, teve trabalho. Mostrou que é um árbitro experiente, sim, mas infelizmente a bola que pega na trave infelizmente prejudica o time do Betinense já, porque o jogo estava 1x0 e poderia tomar novos rumos. Então, esse foi o ponto mais capital da partida, foi esse lance que a bola pega na trave e o árbitro valia o gol. Comentários aí do Arlen Vilela aqui no Conexão Esportes. Lembrando que essa foi a segunda rodada, a terceira rodada será realizada no sábado. O Corinthians tem um confronto direto com o Coritiba para definir quem vai ser o líder do grupo B aqui da Taça BH e o Betinense já eliminado enfrenta o Vitória, que com esse empate contra o Coritiba tem alguma possibilidade de classificação. Muito obrigado, Arlen Vilela, pelos seus comentários e a gente está aqui de portas abertas para mais participações suas aqui no programa. Eu que agradeço a todos aí por essa oportunidade de estar aqui no Conexão Esportes falando um pouco da minha experiência como árbitro de futebol, que no ano que vem, se Deus quiser, estarei aí também querendo fazer o curso da Federação Mineira e tentando crescer e ir para um dia estar aqui apitando essa Taça BH. Exatamente. Ficamos por aqui, pessoal. O Arlen Vilela e Marcelo Lopes para o Conexão Esportes.